Olá gente boa tarde mais uma receita eu já para antecipar eu já dissolvi já a nossa soda 280 gramas de soda e coloquei 200 ml de água já para antecipar terminando de dissolver tá isso aqui é mais uma receita que me pediram no canal me pediram para fazer um sabão com leite de coco tá mas eu resolvi dissolver não no leite de coco e sim na com água agora eu vou acrescentar 200 ml de leite de coco tá aqui agora sim eu vou colocar o leite de coco eu fiz dessa forma para poder os vídeos ficarem mais curtos deixar de falar não posso mas fazer que o vídeo fique mais curto isso sim eu vou colocar 200 gramas de 100 de 100 a 200 gramas aí fica a opção sua tá meu sabão em pó aqui se você quiser ele bem rígido você coloca 200 se você quiser ele meio amolecido deixa eu pegar essa espátula aqui mas ela tá ocupada aí vocês vão perguntar André você não tá esquecendo de nada só mudei a ordem gente tá e agora vou colocar os dois litros de óleo dê eu a língda eu estou aqui você muito preparado tá Fernando meuörper já tenta aí vaiketa né que era tudo No frio, gente, tudo em pedra Aqui pelo menos onde eu moro é assim O açúcar É o sal Tudo, tudo, tudo Vou colocar 50 gramas de sal Tá? Ah, André, eu não tenho Essa medida aí que você tem Coloca duas colheres de sopa De sopa bem cheia, tá? Agora eu vou dar a minha famosa batida Com a batedeira Pra facilitar mais a nossa vida Deixa eu botar aqui Que ficou um pouquinho de sabor de pó aqui Mas ele não quer sair não E eu vou pegar aqui a batedeira E ela sempre sobra, né? No frio Na hora de eu bater Acho que ela pensa que eu tenho energia no corpo direto E em 5 minutinhos já volto Tá? Gente, da batedeira Eu troquei pro mixer Porque a batedeira tava espirrando muito E tava me queimando Então aí eu troquei pro mixer Tá? Oi, gente Ele demorou muito pra chegar ao ponto Tá? Mas eu não vou deixar ele muito grosso não Gosto assim Tipo doce de leite Mas não é aquele doce de leite Que é muito grosso não Tá? Então eu só vou aqui pegar a bandeja Como eu disse a vocês, ó Tava... A batedeira tava me machu... Tava me queimando Simplesmente queimando Porque eu tava batendo E ela estava jorrando Por isso que eu Troquei pelo mixer Eu vou pegar um paninho aqui Rapidinho Pra poder dar uma Fulgada Eu poderia ter feito isso Com a câmera desligada, claro Mas é que eu queria mostrar a vocês Tá? Que é veram O que eu estava falando Então agora nós vamos colocar na bandeja Eu tive que comprar mais bandejas Porque tem outras receitas É... Gravadas Eu tô deixando O tempo que eu paro em casa Eu gravo E deixo Descansando Tá? Eu não vou forrar com plástico não A bandeja é novinha Vamos ver Como é que vai ficar Então nós vamos Dar uma raspadinha aqui Só pra não perder o hábito, né? A minha luva, gente Rasgou de novo Eu comprei uma caixa daquela de... Você usa pra ferimentos, machucados Tipo de hospital Mas também Pega na soda Não fica legal Então nós vamos agora Aguardar o resultado Deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí Tá? Vamos esperar O resultado desse sabão Com leite de coco Sabão em barra com leite de coco Tá bom? Beijão pra vocês Olá, gente Estou aqui com o meu sabão Lindíssimo O meu sabão De leite de coco Que eu vou fazer sabão em pó Então eu não vou cortar ele, não Esse aqui É da forma, tá, gente? Ó A marquinha da forma Olha que lindeza, ó Olha a dureza disso Fala sério Bonito ou não é? Nada de óleo Gente, parece até uma coisa assim Sabe? Feita Por um artesão Modéstia à parte Por um artesão, gente Olha aqui, ó O que eu falei com vocês Da forminha É isso aqui, tá? Ela tá com essas marquinhas aqui Mas é daqui da forma, ó Que ficou Tá bom? Eu não vou cortar essa Eu fiz não só essa Eu fiz essa daí E fiz uma outra Que eu vou cortar pra vocês verem Tá? Pra poder testar Mas essa exatamente Eu fiz porque eu quero Fazer um sabão Um sabão em pó Com ela Porque eu vou botar sabão De coco É uma encomenda minha Tá? Mas aí está o nosso sabão Então eu não vou cortar Por isso que eu não vou cortar Essa daí Mas nós vamos ter o número 2 Dessa receita Que eu vou dar o corte No sabão, tá? Porque se eu fosse cortar Eu deveria ter cortado ontem Porque olha aqui Olha a doença da coisa Se eu enfiar a faga aqui Eu vou estragar ele todo E eu comprei uma peneira grande Então é bom Porque aí Minha filha segura E eu ralo rapidinho Não tem problema nenhum Tá? Ele está lindo Ó Todinho lindo, gente Aqui Tá? Não tem nada aqui Escondidinho Nada não Todo ele perfeito Ó Tá bom? Vou tirar uma foto Bem bonita Pra vocês Esse é pra eu fazer sabão Em pó E de coco Que me pediram Por isso que eu fiz Com leite de coco E já tem outro pronto Tá? Que eu fiz E que amanhã Certamente amanhã Daqui a pouquinho Ele já deve estar durinho Aí eu vou cortar E mostrar a vocês Fazendo um testezinho Então esse vídeo Eu vou colocar a primeira parte Agora E depois vai vir a segunda parte Tá? Esse aqui É a minha encomenda E o outro Eu vou fazer Pra que vocês possam ver O sabão Como é que ele ficou Bem rígido Eu botei sabão em pó Se vocês lembram Eu botei É... Eu coloquei Duas colheres de sal Tá? Então por isso Ele ficou bem duro Que era justamente A minha intenção Pra poder Fazer o sabão Em pó De coco Que me pediram E também Me pediram No canal Pra fazer Uma receita Com leite de coco Que é essa receita Que eu vou mostrar Que é a número 2 Que eu vou mostrar A vocês Não vou mostrar O preparo Somente o corte Por quê? Porque É a mesma coisa Né? Então eu só tô mostrando Aqui a barra Grande E depois Vou mostrar A barra cortada Tá bom? Beijão Até lá então Vocês vão ver O 1 e o 2 Durmam com Deus Tá? Tchau